Pessoal, bom dia! Comecei o vídeo mostrando pra vocês aqui o painel do carro Eu queria mostrar aquilo ali pra vocês, ó Ponteiro do combustível Praticamente, zerado não tá, mas tá bem baixo Tá? Bem baixo Eu saí de casa agora, tem mais ou menos uns 5 minutos que eu saí, o motor ainda tá frio Tô andando devagarzinho Eu tô indo ali, no centro da cidade de Jabuticatubas É próximo aonde a gente mora, próximo a Serra do Cipó Esse vizinho aqui, ó, sempre quando ele me vê chegando, ele já arranja um jeito de parar o carro Ele sabe que eu sempre chego com pressa de ir embora Mas as coisas mudaram um pouquinho, eu não vou ter mais tanta pressa de ir embora, não Mas o que acontece? Tô indo lá buscar o diesel Pro vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje O vídeo vai mostrar o problema do combustível ruim O que que ele pode ocasionar nos carros da gente E... o negócio do tanque tá vazio, como eu mostrei pra vocês É porque alguém pergunta, mas isso aí vai dar muita fumaça Então a gente vai fazer a experiência todinha Eu vou cortar aqui e depois eu explico pra vocês tudo direitinho A hora que eu chegar em casa, deixa eu lá comprar o primeiro óleo que eu preciso lá Até mais Aí, ó, pode filmar Pessoal, me buscar o diesel, eu prometi pra vocês Pessoal, voltei Já fui lá no posto, já comprei o combustível Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui pra vocês Tá? Já fiz um vídeo explicando o que que é isso Tá? Isso é um sistema que eu bolei aqui em casa Pra eu filtrar todo o diesel que entra no carro Todo o diesel Tá? No canal lá tem Todo o diesel é filtrado antes de eu pôr no carro Só que no... No outro vídeo eu não falei Isso aqui é um filtro de Sprinter 415 Com uma entrada e uma saída e um sensor Pode ser comprado o mais barato Tá? O mais barato que é o da... Da própria Mercedes Só que não tem o sensor Custa 30 reais Tá? Esse é do 415 Custa uns 600 conto, parece Mas meu amigo troca isso aí a cada 4 mil quilômetros Então vindo dele, que é muito caprichoso com o carro Você está levando em consideração que o diesel é filtrado no posto Filtrado no carro Entendeu? E ainda desse jeito aí Talvez nos resguarda de problema Tá? O vídeo que a gente está fazendo hoje Eu até falei com vocês Que era... É um vídeo a respeito de... Olha o diesel Nós vamos falar Eu vou postar pra vocês daqui a pouquinho Um vídeo do Marcão de Curitiba Ele mostrando Ele fazendo a recuperação disso aqui, ó O gerenciador eletrônico O gerenciador eletrônico Ele vai logo em cima da bomba injetora Igual eu já falei em outros vídeos O aparelho de rastreamento acusa erro 48, quando essa peça está estragada No manual da Mitsubishi ele chama Gerenciador eletrônico E... No... Em alguns aparelhos de rastreamento Fala governador Governor Tá? Então é esse sujeito aí A hora que eu acabar de gravar Eu vou postar pra vocês Dois vídeos do Marcão Vamos voltar lá na oficina pra vocês verem Já tem um apetrecho aqui Esperando eu voltar pra gravar de novo Vamos lá Aqui, ó O gerenciador eletrônico Ele está aqui Na bomba injetora Atuador GE Tá? Aí a gente tira aqui, ó Aqui o meu marcador de página Que bom que é Aqui, ó 48 Aqui, ó Atuador GE Gerenciador eletrônico Tá? Eu vou botar pra vocês Um vídeo do Marcão Ele mostrando como está O gerenciador eletrônico Que ele desmontou E vai ter uma coisa parecida Com essa daqui, ó Um imã Só que muito pequeno Eu quero que vocês se apeguem A quantidade de limalha Que tem no... No imã Olha a quantidade de limalha Que tem no imã Vocês vão entender De que que eu estou falando Voltei no carro pra vocês verem Aqui a gente tem O filtro do diesel A bomba injetora Tá depois do filtro de diesel Se ela tá depois Do filtro de diesel Não deveria ter limalha Dentro do sistema Entendeu? Não deveria ter Não deveria Porque se a limalha Não tá vindo do filtro Não tá vindo do tanque Não tá vindo de nada O que que é a limalha? A limalha Dá pra mostrar pra vocês Aqui fácil e rápido A limalha é justamente Isso que sobra aqui, ó Aqui na ponta da broca Ô vai Você tá falando que tem uma broca Dentro do carro? Não Eu tô falando que tem desgaste Desgaste aonde? Dentro do gerenciador eletrônico Por conta de que? Por conta disso aqui, ó Sabe aquele tambor azul Que eu mostrei pra vocês? Aquele tambor azul Eu já abasteci ele Quatro ou cinco vezes Depois a cada quatro ou cinco vezes Eu tiro tudo que tá dentro Ele tá vazio Já tem um tempo Eu não tô usando ele Já tem um Após quatro ou cinco Eu completei ele até a boca Eu tiro tudo que tá dentro E descarto Porque eu percebi isso aqui Após quatro ou cinco Olha o tanto de água que fica Então o diesel da gente Tem muita água Tem muito problema Muita impureza Muita sujeira Olha isso aqui Uma borra Olha Saiu lá de dentro Eu não pus isso lá Eu vou usar no meu carro Vocês acham que eu vou pôr isso lá? O troço parece uma amoeba Aquela gelatina que os meninos usam pra brincar Tá vendo? É um negócio muito feio Por isso que eu adotei Aquele sistema de filtragem antes Eu tirei lá essa água agora Pra vocês verem Com um pouco de diesel Esse treco Essa gelatina Wagner Mas é isso aí Que estragou o gerenciador eletrônico Daquela L200 Que você vai mostrar? Sim É isso aí É água A água não é lubrificante Lubrificante é o diesel Que tá aqui E que Infelizmente Nesse caso Tá em menor proporção Creio que no tanque Não tem Essa proporção tão Diferente Sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A gente mostra pro pessoal lá no No grupo Uns aceitam a ideia Outros não aceitam Mas não Faz quem quiser Ninguém é obrigado Entendeu? Você vai comprar um litro de óleo comum Um litro de óleo comum Vai colocar esse litro Dentro de uma garrafa dessa Entendeu? E vai fazer isso E vai fazer isso Se você quer Vamos mudar pro lado de lá Porque aqui tá ruim Vai fazer isso aqui Vamos Hoje eu tô gravando sozinho Tá mais demorado Tá mais difícil Aqui ó Vai fazer isso Óleo comum E óleo diesel Óleo comum E óleo diesel Ali supostamente Era pra ter um litro De óleo comum Não sei quanto tem Eu joguei a esmo Não quis saber de quanto tem Justamente porque Eu não me preocupo Com essa mistura Ela não vai fazer mal Nenhum pro carro Eu nem tirei Dessa garrafa de óleo Que vocês viram ali Inclusive porque Ela virou um funil Só botei ela perto Pra mostrar Porque eu compro óleo É assim Tambor grande Entendeu? Então a gente já fez Aqui a mistura Por que que eu faço A mistura antes? Aqui ó Tem isso aqui ó Isso aqui é um óleo Dois tempo Da roçadeira Outro dia Outro dia eu não tinha Óleo de motor aqui Joguei um desse inteiro Dentro Ué Se isso faz bem Pra um Pra uma roçadeira Que é um motorzinho Desse aqui Que não tem cárter É um motor dois tempos Não tem cárter E ele evita Difundir um motor desse Você acha que ele não vai fazer Bem pro seu motor? Não? Você acha que ele vai fazer mal? Como eu disse Coloca se quiser A gente não tá Mandando ninguém por nada A gente tá instruindo Justamente porque No próximo vídeo Que vocês vão ver Aqui ó Tô chacoalhando E conversando No próximo vídeo Que vocês vão ver Ó o Spike ali O Spike é um cara Folgado Tá vendo? Fica aí Spike fica dormindo ali No meio das minhas coisas Folgado demais Esse Spike Vocês vão ver no vídeo Lá do Marcão de Curitiba Um gerenciador eletrônico Cheio de limalha E vão ver O gerenciador eletrônico Após a lavagem Que ele fez Vocês vão ter noção Do quanto O diesel ruim Prejudica o carro Tá? O que que acontece? Falta lubrificação Nas peças internas Da bomba injetora É o que danifica a bomba Lá Desceu A mistura Vocês viram Que eu fiz Eu vou pausar o vídeo Só pra eu fechar isso aqui Vou ligar o carro E vou pedir pra alguém Acelerar Minha esposa acelerar Pra vocês verem Que não vai aumentar a fumaça Que não vai aumentar nada Só um minuto Pode ligar Pode ligar Pode Acelera Mais Tá bom Para Faz o seguinte Repica ela Acelera e solta Acelera e solta Mais fundo Mais fundo Solta e acelera Mais fundo Mais Tá bom Tá bom Pode desligar Pois é gente Eu tentei mostrar pra vocês Obrigado Eu tentei mostrar pra vocês Fumaça Ela não solta fumaça Porque eu joguei óleo de motor Lá dentro Ah Wagner Assim não vale Você jogou O óleo de motor Foi agora A linha tá cheia De combustível Até esse combustível Que você jogou Chegar lá Vai demorar De verdade Você tem razão Você que pensou isso Você tem razão Mas leva em consideração Que no começo do vídeo Eu mostrei pra vocês Que meu carro Tá com o tanque Praticamente vazio Isso não influencia não Wagner Eu sei também Que não influencia não Mas lembra Que essa mistura Eu uso praticamente Em todas as Todas as vezes Que eu abasteço o carro Então ela continua Lá dentro Tá Ela continua lá É raro A vez que eu passo No posto Com pressa E não faço isso Tá Então o que acontece Pra compensar O diesel Ruim A água Eu uso Esse tipo De artifício No carro Esse carro Tá com aproximadamente 300 mil quilômetros Vocês podem ver Lá no painel Tá 288 285 Ele nunca foi parar Numa oficina Por conta de bomba e bico Inclusive Porque ele não vai Em oficina Ele tem uma Toda a disposição dele Pra que ele vai parar Numa oficina Não tem necessidade Mas ele não vai Se é que ela vale Alguma coisa Mas o cara É o cara E eu ainda vou Colocar pra vocês Um vídeo Que vai falar Sobre Não vai falar Sobre nada O Wagner Tá esclerosado Que tem que gravar Fazer tudo sozinho Um vídeozinho De uma L200 Que claramente O cara mandou No grupo da gente De WhatsApp Ele acelera a caminhonete Eu até falei Seu carro é álcool Porque ela tá saindo Vapor de água Pela descarga Ah Wagner Vapor de água Pela descarga Pode ser também Problema de cabeçote Problema de não sei o que Pode Pode ser sim Mas Ele Foi até a autopeça Adquiriu um filtro De diesel novo Colocou na caminhonete O problema Ficou resolvido Como é eu que tô filmando Vocês já viram Que é meio atrapalhado Eu devia até aparecer Mas eu fico tão sem graça Mas é isso Aprenderam Qualquer dúvida Posta aí Nos comentários E eu tenho preferência Em responder Os comentários de vocês Nos nossos grupos De WhatsApp E Facebook E No Instagram não Instagram não respondo nada Inclusive acho que lá Não tem jeito de responder Lá quem cuida é meu filho Tá bom gente É isso Mais nada Bom dia E com Deus aí E manutenção direito Nas brutas aí Que aí se vocês fizerem manutenção Vocês nunca vão passar raiva Tá joia Até mais Cartãozinho O rapaz que sempre ajuda a gente No canal aí Vai mandar pra mim Pra eu fazer um teste É o império da solenoide Pra eu fazer um testezinho Na solenoide da tração Da minha caminhonete Aí o testezinho Sendo conclusivo Eu faço um vídeo também Tá bom Até mais Ah tem um extintor de incêndio É A Wagner fica fazendo experiência Pode explodir a garagem inteira Até Pessoal Uma coisa que eu esqueci De citar pra vocês Que é muito importante Se vocês forem fazer Esse tambor aqui Pra manter diesel Na sua fazenda No seu sítio Nunca deixar a bomba Encostar no fundo Tá A bomba fica A meia altura Nunca deixa Encostar no fundo Justamente Pra aquela água Que tá lá no fundo Você não pegar ela A gente não quer água No carro A gente quer só o diesel Tá Então Nunca deixa a bomba Encostar no fundo E outra coisa Esse negócio aqui É pra você usar Com diesel Não usa com gasolina E não usa com álcool Não tô ensinando Ninguém fazer nada Porque inclusive Eu sei o risco Da pessoa chegar Ah eu vou fazer isso Na minha casa também E matar todo mundo Gasolina e álcool Aqui De jeito nenhum Eu uso pra diesel Coloco aqui Isso aqui é de 200 litros Eu coloco 100 120 150 litros Tá bom Porque eu já sei Que o fundo tem água O que que eu faço Não chego Não acesso o fundo Exatamente porque Eu não quero Que essa água Vai pro tanque Do meu carro Tá jóia Então estamos conversando É isso aí Eu sempre vou lembrando Wagner é muito atrapalhado Eu sei que vocês vão Ter que ter paciência Mas eu sei que compensa Vocês aprendem bastante Bom dia Desmontei aqui Fazer a descarbonização Olha quanta limalha Juntou aqui No governor Da bomba Aqui é tudo limalha Junta na bobina Do governor Diferença pessoal Como é que fica E aqui na verdade É um imã Só pra captar a limalha Se tiver no sistema Capita toda a limalha Tá bom Olha a diferença Agora que vocês já assistiram O vídeo do Marcão Só a gente voltar aqui Pra explicar Como eu já falei com vocês Do tanque E da linha de combustível A limalha Não tem como passar Porque tem um filtro Tem um filtro A bomba injetora A sujeira A limalha Ela não vai voltar De lá pra cá Não tem jeito Porque a pressão É pra um lado só Então a limalha Com certeza Que vocês viram Ela é de dentro Da bomba injetora De dentro Da bomba injetora É aquele justamente No vídeo que eu falo Com vocês Que eu adiantei A bomba injetora Pra compensar O desgaste dela Que você percebe Que o carro Fica mais frouxo Igual diz na roça Mais ruim pra andar Tá Então vocês viram Um imã cheio de limalha Quando a gente coloca O óleo Pra poder Fazer essa lubrificação Das peças internas Da bomba Automaticamente Você protege Também as peças Internas do bico Então compensa fazer Aquela sujeira Que vocês viram Será que Nenhuma partezinha Daquela sujeira Que tá colada No imã Não passa pros bicos Do carro da gente Então é É basicamente Cuidado Você tomou cuidado Você não vai ter Aborrecimento Tá É só isso O vídeo acaba por aqui O Wagner não vai voltar Mais não E como dizem Todos os canais Aí Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra receber notificações De vídeos Super Igual diz No grupo Super fodas Como o Wagner faz Tá jóia Até mais